Bom seu Mileno, agora tem dois chumbos lá, o da esquerda foi o primeiro que eu passei no seu cano o da direita, o agora depois que eu fiz o trabalho no cano polimento, vamos lá na tela pra ver tá lá, aqui a tela, esse é o primeiro, tá tudo cheio de rebarbas, defeitos aqui e aqui agora você pode ver que tá perfeitinho o chumbo, tá vendo?